E que comecem os jogos, mais uma transformação vindo por aí. Não tem quebra-quebra, mas eu já tava vindo aqui, dando uma voltinha pela sala, a parede tá inchada, então vou precisar arrancar. Eu não sei como é que fala, larga massa? Massa corrida? Vou ter que arrancar aquela tinta que inchou, e aí vou mostrar tudo pra vocês. Tentei me arrumar aqui um pouquinho, porque eu só apareço horrorosa. Então me arrumei pra desarrumar, né? Porque, enfim, vamos lá. E vamos começar tirando as cadeiras e a mesa do lugar, porque eu vou precisar de espaço pra tentar tirar essa filtração e resolver esse BO. E se você gosta de vídeos de reforma e transformação, já aproveita pra se inscrever no canal e dar like. Eu moro em um apartamento que fica no térreo, e por isso, à medida que eu ia lavando a varanda, tava sem rejunte e acabou infiltrando a minha parede. Então eu comecei a tirar toda a massa corrida, tinta que tava inchada, mas o problema era mais embaixo. E a parede não estava infiltrada superficialmente, como eu tô tirando essa parte daí. No início eu achei que só seria isso. Mas aí eu fui vendo que eu precisei tirar a parte do rodapé. Tava bem infiltrada, então eu fui com o auxílio da faca, tirando esse acesso que tava mole e solto. E eu fiz isso em toda a parte que eu vi que tava inchada e com infiltração. Ó, como eu vendei do outro lado, não vai correr mais o risco de molhar aqui, tá certo? Então não vai... eu acredito que não infiltre mais a parede. Então eu só vou passar a massa corrida mesmo pra ser mais prático. Por isso que eu não vou passar um impermeabilizante, porque eu acredito que a parede não vai mais ficar úmida. Então eu já aproveitei pra tirar toda a sujeira do chão e da parede, né? Porque pra passar a massa corrida não pode ter poeira na parede. Fui, comecei a passar a minha massa corrida, achando que eu estava arrasando e abalando. E até então estava. Mas aconteceu algo inesperado. Eu não sei se você sabe, mas eu fui formada pelo YouTube. Então eu fiz várias pesquisas de como eu poderia fazer isso. E eu descobri somente depois que a massa corrida só serve pra dar um acabamento fino e não grosso. E se vocês observarem como estava o meu rodapé antes, precisou bastante. Então eu coloquei uma quantidade bem boa. E o que aconteceu? Não secou. Olha o estado da pessoa. Minha gente, eu botei literalmente a mão na massa. Eu sou alérgica. Minha mão é muito sensível. Eu não posso estar fazendo isso. Então eu vou lavar agora e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Lembrando que eu nunca fiz isso. É a primeira vez que eu estou mexendo. Assim, a gente fez aqui no quarto o pendente, né? Mas eu sozinha é a primeira vez que eu estou fazendo. E ainda mais embaixo do rodapé, que estava um buraco grande. Então eu tive que passar uma quantidade boa. Vou mostrar pra vocês como está. Vou deixar secar pra não ficar mexendo toda hora. Se precisar passar um pouquinho mais, bem de levinho, eu passo novamente. Pra depois esperar secar e lixar. E logo após fazer aquele cantinho, eu passei pra essa parede. Porque o térreo estava nas duas esquinas da parede, sem rejunte. Enchou dos dois lados. E aí eu repeti o que eu fiz da outra, né? Então não deu certo. Porque olha aí o espaço. Bem grande. E eu enchi de massa corrida. O que obviamente não deu certo. E aí, moral da história, eu tive que tirar tudo dos dois lados que eu tinha feito. Vim do futuro pra dar o recado que deu tudo errado. Você tá vendo aí que eu coloquei a massa corrida? Pois bem, não faço como eu. Se o espaço for grande e a ser preenchido, não coloque massa corrida. Faça a preparação correta. Eu tive que arrancar tudo, porque não secou. Começou a craquelar. E aí sim, agora que eu tirei tudo. Vou passar uma argamassa. Deixar tudo lisinho. E só depois passar a massa corrida. A massa corrida, ela precisa ser uma camada fina. Ela não pode ser utilizada pra tapar buracos, como eu fiz. O buraco não era tão grande, mas era um pouquinho fundo. E não pode fazer isso com a massa corrida. A massa corrida é um acabamento que você dá, mas não pode tapar buraco. Então aprenda comigo. Então, depois de dar errado, comecei a fazer certo. Comprei um cimento cola, que é uma argamassa. E aí sim, ele serve pra tapar buraco, pra preencher alguma imperfeição de sua parede. E depois que você espera secar, você vem com a massa corrida, dando o acabamento por cima. Depois disso, eu peguei a massa corrida, passei uma camada fina, esperei secar e passei outra de mão. Assim que ficou seco, eu lixei e já tá pronto pra pintar. Paredes infiltradas consertadas. Comecei a passar a fita crepe na metade da parede e no teto pra pintar e não sujar, além do que eu queria. E eu fiz isso por toda a minha sala. Cobri a minha geladeira nova, porque se cair um pingo de tinta nela, eu morro. E comecei a pintar. Eu tinha esse pad aqui, que me ajudou bastante. E comecei a pintar normalmente com rolo de lã, na minha extensão da parede. Fiz isso em todo o processo da sala. Com exceção da parede que vai o bozerri, que eu vou ensinar pra vocês a fazer agora. Ah, e só um detalhe, essa cor foi eu que fiz, tá? Eu compro tinta branca, uso os pigmentos e faço a cor que eu quero. Assim fica feio, mas depois que seca, vai ficar um cremezinho bem bonito. Após as paredes estarem prontas e secas, fui em uma loja muito famosa, que ela poderia muito bem me patrocinar, comprar algumas coisas que eu precisava pra fazer a parede de bozerri, como lixa. Eu peguei em gramaturas diferentes, então eu peguei uma mais fininha e uma mais grossinha. E a massa corrida, porque é ela que vai dar o acabamento na nossa parede. E eu não sei vocês, mas eu amo ir nesse tipo de loja. Já vou dizer, Feira Costa me patrocina. Gente, dá vontade de comprar tudo, né? Porque é tanta coisa linda que a gente dá vontade de reformar a casa, de aprontar, de chamar pedreiro. Ou, o melhor, a gente fazer gastando pouco. E aí a gente só faz comprar os materiais e olha as luminárias, que eu tô babando e querendo colocar uma aqui na sala. Alguém me segura, pelo amor de Deus. E vamos ao nosso bozerri. Eu vou te ensinar a fazer essa parede linda, gastando bem pouquinho. E pra começar, vamos fazer o corte de 45 graus. Você vai pegar um bozerri, colocar sobre o outro e fazer um risco na largura do tamanho dele. Vai fazer um corte na diagonal e vai serrar com a serra, até que o excesso se solte. E você vai passar o estilete pra tirar todas as rebarbas que sobrarem. Vai repetir o processo com o outro lado. E você vai fazer agora o desenho do lado oposto do que você cortou. Pra que o encaixe seja perfeito. Tira o excesso com o estilete e pronto. O encaixe já está perfeito. E pra colar o gesso na parede é bem rápido. É só você ir colocando um pouquinho de gesso cola nas molduras e ir pressionando na parede. Ela gruda em questão de segundos. Aqui no processo, colando os bozerris e a gente cola... Ó a bagunça que tá aqui na sala. A gente cola com esse aqui. Que é um gesso cola, tá? Se vocês quiserem, eu posso mostrar como é que faz. É só polvilhar o pozinho que eles mandam com um pouco de água. Você polvilha até chegar a uma quantidade certa. Você deixa descansar uns minutinhos e depois é só mexer. Aí você passa e ele cola rapidinho. Então, eu vou terminar de colar as molduras. Pra mostrar pra vocês o resultado final e fazer os acabamentos, né? Porque aí depois que eu tiver finalizado toda a colagem delas, eu tenho que vir nas quinas e colocar um pouco de massa corrida. Esperar sacar e depois lixar pra dar o acabamento final que seria a pintura. E deixa eu mostrar aqui a lateral pra vocês. Essa linha aqui, como é reta, não teve recorte. Mas essas aqui, que são as quinas, precisa fazer um corte de 45 graus. Então, a gente vai cortar outro pra subir. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que encaixa. O corte de 45 graus é imprescindível pra que o encaixe fique perfeito. Vocês podem observar que eu apenas pego a moldura, encaixo e elas já estão com gesso cola aplicado, tá? Eu passo um pouquinho em toda a extensão da moldura do gesso e é só pressionar levemente sobre a parede que ele já seca rapidinho. Eu indico você fazer um desenho na parede, pode ser com lápis mesmo, pra facilitar o processo da colagem. E eu gastei apenas R$23,00 pra fazer essa parede linda de bozeri. E não é de isopor, é de gesso. O que dá um aspecto bem melhor e mais bonito. Comprei por R$1,00 o metro e fiz os recortes de 45 graus na medida que eu quis. E se você quiser reproduzir, é só procurar por loja que vende gesso aí na sua cidade. Após colar todas as minhas molduras, eu fui fazer o acabamento com massa corrida. Você vai passar em todas as laterais, por baixo também e nas quinas, onde foi feito a junção dos cortes de 45 graus. Porque aí você vai fazer o acabamento e vai dar o toque todo especial. Depois de seco, é só lixar e tá pronto pra pintar. Comecei a pintura pelo bozeri e é interessante que você pinte todas as bordas pra não correr o risco de ficar um espaço em branco. Fui pintando a moldura de bozeri com o pincel mesmo, pois o espaço era bem pequeno e não daria pra passar o rolo. Fui passando com cuidado, acaba sendo um pouco mais demorado, mas vale a pena. No espaço maior, acabei passando com rolo pra adiantar. Esperei a tinta secar e passei outro de mão logo após e pronto. O bozeri ficou pronto e lindo. Mostro já pra vocês. No outro dia, utilizamos o martelete pra furar a parede e colocar o suporte da TV. Seguimos por aqui na bagunça, porque toda obra é assim, né? Depois vem os dias de glória. A prateleira eu vou tirar pra envelopar, tá? A gente só colocou pra ver se o encaixe estava perfeito, deu tudo certo. Foi com o parafuso invisível. A cortina, vocês estão vendo aqui que era o parafuso antigo, onde ela ficava. A gente transferiu pra cá e aí eu vou cortar o bastão pra diminuir, certo? Ali eu vou tirar, que é uma canalita que a gente colocou como espaçamento e agora tá trocando a lâmpada da sala. Porque a outra tava bem feinha e essa ilumina mais e ela tem duas cores, eu vou mostrar pra vocês. Ela tem a cor fria e a cor quente. E aí eu tô pensando, mas acho que não vai ser agora de colocar um pendente aqui pra ficar junto com a mesa. E aí eu vou procurar certinho o que eu goste pra... Mas aí eu mostro tudo pra vocês por aqui no vídeo também, nos próximos vídeos. Acabou de chegar aqui no Mercado Livre. Minha gente, piscou tudo que a gente precisa, a gente tá comprando no Mercado Livre. Lá tem entrega full e eles entregam com um dia. A gente comprou ontem de tardezinha pra noite. Chegou hoje, agora meio-dia, com menos de 24 horas. Eu uso essas luvas pra limpeza aqui em casa. Eu tenho alergia, então eu lavo o prato com ela. Lavo o banheiro, tudo que eu precisar lavar, eu uso ela. Porque eu não gosto daquela amarela, que é grossinha. Eu consigo ter um tato melhor com essa, que é fininha. Eu consigo pegar os copos sem quebrar, então eu comprei. Essas buchas... Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Serve pra colocar prateleiras. E aí não fica mostrando suporte, não fica feio. Fica invisível. Então faz o furo na parede, encaixa esse parafuso. Faz o furo na madeira, que é da prateleira. E é só empurrar, é só encaixar. Perfeito. Porque não fica mostrando nenhum suporte pra prateleira. Fica bem bonito. E a gente comprou esse suporte pra televisão. Não foi barato, tá? Foi carinho. Porém, a gente olhou comentário por comentário. E esse aqui não tinha uma reclamação. O bicho é pesado. Muito pesado. A nossa televisão, ela é grande. Ela é de 55 polegadas. E ela é um pouco pesada. Tem mais de 20 quilos. Então a gente preferiu comprar um suporte que fosse mais carinho. Que fosse mais resistente. Que durasse muitos anos. Do que comprar um inferior. E que quebrasse, né? Estragasse mais rápido. Então se vocês quiserem. Eu posso até colocar aqui. Vocês me falam aí nos comentários. Que eu deixo o link pra vocês. Muito bom. Pelos comentários. E aí eu vou mostrar colocando aqui na parede também. Chamei o marido pra instalar o suporte da TV. E esse suporte é triarticulado. Ele consegue se movimentar pra esquerda, pra direita. E conseguimos colocar ele em várias posições. Aproveitamos pra dar um toque especial na nossa televisão. E colocamos uma fita de LED. Gente, o resultado fica muito legal. E você não precisa ter painel de madeira pra colocar ele. O LED não fica amostra. Porque a TV fica muito próximo à parede. Então não precisa se preocupar. E outra coisa. Tem praticamente um mês que a gente colocou. Nós utilizamos praticamente todos os dias também. E o LED continua intacto. Não descolou. Não desgrudou. Continua bem fixo. Então é uma ótima ideia pra você dar um toque especial na sua sala. Assistir um filmezinho com uma luzinha. Fazer a noite do cinema. Fica muito especial. E pra fazer a quina da TV. Você vai deixar um excesso do LED. E vai virar. Assim como nós estamos mostrando no vídeo. E aí é só colar. O LED que usamos tem o conector USB. Toda vez que você ligar a televisão. O LED vai ligar também. E aí você escolhe se quer deixar ligado. Se quer mudar a cor. Ou quer desligar. E olha esse antes. Como tava bem simples a nossa sala. E esse depois. Aproveitamos e já colocamos alguns itens de decoração. E já tá deixando a nossa casa com um verdadeiro lar. Esse bozeri trouxe um ar diferente pra sala. Deixou ela muito mais arrumada. E completou. Tirando aquela parede simples e sem graça. Olha só a diferença que um LED faz. Pra você assistir um filme. A sua série favorita. Fica muito bom. É só ter um balde de pipoca. E pra quem ama jogar videogame. Também é uma ótima opção. Você pode escolher a cor que você quer usar na sua sala. Tô amando deixar a minha casa ainda mais linda e decorada. Se você gosta de vídeos como esse. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. Tem muito vídeo legal vindo por aí. E eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui nesse canal. Aproveita pra curtir, comentar e compartilhar. Nós estamos rumo a 20 mil inscritos. E eu quero contar com a sua ajuda. Muito obrigada por ficar até aqui. E até a próxima. E até a próxima.